e aí e aí e agora eu vou até minha casa ou eu vou me cuidar eu acho que a minha a minha enfrenta mais que eu não tô colocando nossos 3 A menina aqui A menina aqui Tá colocando a mão com três Treze episódios Quarto episódio não tem Como assim Não pode Mas então Assistir o que? Instalar o que? Bora lá Gente do céu Bora lá Ele está gravando Não pode, peraí Eu já volto com vocês, viu? Não deu, vou ter que tirar da gravação Então, tchau Coraçãozinhos Eu já volto com vocês Eu já volto com vocês